Black Myth Wukong, um dos maiores lançamentos de 2024, sabemos, ainda não está disponível para Xbox Series XS, originalmente estava previsto para ser lançado Play 5, PC e Xbox Series XS, tudo no mesmo dia, porém, a versão de Xbox teve de ser adiada em função de otimizações, isso é tudo aí basicamente que o estúdio chinês Game Science diz com respeito a essa versão, são otimizações e adaptações e trabalhos ainda estão sendo feitos para parear a experiência aí no Xbox. Temos algumas informações agora, burburinhos, desse Insider que é famoso, que tem uma certa reputação, já acertou outras vezes, o Éxtasis, ele disse basicamente que essa versão do Black Myth Wukong no Xbox foi adiada indefinidamente, mas ele disse que está quase pronta, que está sendo realizado aí um trabalho e temos essa novela, digamos assim, se repetindo, porque ano passado foi com Baldur's Gate 3, lá em 2023, e agora em 2024 com o Black Myth Wukong. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Vai! Fala Mica! Editorial lá do Flow Games, também como host do podcast barra canal, agradeço sua participação aqui, se puder deixar aquele like maroto aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho, bem como compartilhar esse canal com quem você acha que possa curtir, super agradeço também, e por fim nas redes sociais, Twitter ou X Instagram, é o mesmo arroba Micali Bruno sendo projetado aqui na tela, quem quiser me acompanhar vai ver que eu publico bastante coisa também nesses lugares, tá certo? Super obrigado a todos, pessoal, e olha só, Black Myth Wukong pode ter sido adiado indefinidamente no Xbox. Eu acho que essa discussão, a gente pega esse paralelo principal que eu falei antes da vinheta, é o Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3 foi o jogo do ano, pelo The Game Awards, TGA, o Oscar dos Games, pra você que liga ou que não liga, mas enfim, foi um jogo muito aclamado, muito elogiado, tanto pela mídia quanto pelos jogadores, tem uma nota alta lá no Metacritic pela mídia, tem uma nota alta lá no Metacritic pelos jogadores, então um produto de aclamação universal, digamos assim, tá certo? E agora temos o Black Myth Wukong, também lançado aí agora no final de agosto, dia 20 de agosto de 2024, pra Playstation 5 e PC. E o Xbox Series XS ficou de fora desse... É engraçado como dá pra traçar esse paralelo, né, um dos grandes lançamentos de 2023, aguardadíssimo, era o Baldur's Gate 3 e esse ano o Black Myth Wukong. Um período próximo até, né, eu lembro que o Baldur's Gate foi ali final de agosto, início de setembro, o lançamento dele, e o Black Myth Wukong também agora em 2024, sendo aí quem sabe, né, postulante ao prêmio, a TGA, a jogo do ano, a GOT, não sei só o tempo dirá, ele não tem um Metacritic muito alto, o Black Myth Wukong, mas ele tem o povo, né, ele tem as pessoas ao lado dele, ele tem uma popularidade inigualável, certo? Estamos falando num jogo com 10 milhões de unidades vendidas em 3 dias de existência. Estamos falando num jogo que alcançou um pico de 3 milhões de jogadores simultaneamente. É insano, números no Steam, é o maior single player da história do Steam, ponto. E o segundo maior jogo de todas as categorias, de todos os gêneros, também na Steam. Então é insano realmente aí, os feitos que o Black Myth Wukong tem conquistado são insanos. E o jogo está aí de fora do Xbox, temos agora essa informação desse Insider Ecstasy, novamente, não é oficial, é rumor, tomara que o jogo saia o quanto antes, pra que as pessoas possam jogar e todo mundo formar mais opiniões sobre o Black Myth, e ele tem ainda mais barulho de quem sabe poder ser um dos grandes aí do ano, na premiação, lá em dezembro, no Oscar dos Games, tá certo? Quanto mais pessoas jogando, mais pessoas vão aclamar ou criticar, é claro, obviamente, mas mais pessoas terão conhecimento desse, que é um dos maiores já de 2024, que é o Black Myth Wukong. O Baldur's Gate 3, lá em 2023, eu lembro que ele saiu no final do ano, em dezembro, vocês se lembram, para Xbox Series XS, cerca de 3 a 4 meses depois da versão de Play 5 e PC. Será que o mesmo vai ocorrer com o Black Myth Wukong, 3 a 4 meses depois? Será que ainda em 2024, até o fim desse ano, o Black Myth Wukong chega ao Xbox? Vamos dar uma olhadinha aí nas informações, repercutimos lá no site do Flow Games, olha só. Temos aí então, galera, Black Myth Wukong adiado indefinidamente no Xbox, diz Insider. Segundo o Licker Extasis, a Game Science está enfrentando problemas para levar Black Myth Wukong ao Xbox Series. Notícia escrita pela grande Tabassani, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Uma semana desde seu lançamento, Black Myth Wukong tornou-se um enorme sucesso para a Game Science, o estúdio chinês aí responsável pelo jogo. O RPG de ação alcançou números impressionantes, com 10 milhões de cópias vendidas em apenas 3 dias, além do pico de 3 milhões de jogadores simultâneos em todas as plataformas. Lê-se em PlayStation 5 e PC, foi o que eu comentei agora há pouco, certo, pessoal? Enquanto o game teve sua estreia apenas no PlayStation 5 e PC, a versão de Xbox anda tendo problemas. De acordo com o Insider Extasis, Black Myth Wukong teve seu lançamento adiado indefinidamente para o Xbox Series. Isso é um adiamento interno, certo, galera? Ainda não público, para o Xbox Series, devido a um vazamento de memória. Vamos continuar olhando mais aqui, olha. Versão de Black Myth Wukong para Xbox ainda enfrenta problemas. Em uma postagem em seu perfil do X, vulgo Twitter, Extasis explicou que o jogo enfrenta um bug conhecido como Memory Leak, ou vazamento de memória, e isso causa travamentos que comprometem seu desempenho no Xbox. Por conta disso, o título foi reprovado no teste de certificação da Microsoft, adiando sua estreia até que consigam resolver o problema. Tá aqui a informação postada por ele no X, né, no Twitter. Ainda segundo esse Insider, a Game Science está trabalhando duro para conseguir a certificação. Assim que tiverem a aprovação, uma data de lançamento será definida. Infelizmente, não há uma previsão sobre quando Black Myth Wukong poderá chegar ao Xbox Series. Mas, fora esse erro, o jogo está perto de ficar pronto. Pelo menos temos essa boa notícia aqui, segundo o Likker. Não é a primeira vez que os desenvolvedores enfrentam problemas para lançar seus jogos nos consoles Xbox. No ano passado, a Larian Studios também teve dificuldades em levar Baldur's Gate 3 para o Xbox Series S, no qual teve seu lançamento meses depois na plataforma. Tá aqui então a notícia sobre Black Myth Wukong no Xbox. Tá aí então, né galera, vocês viram, apesar dos pesares, essa versão está perto de ficar pronta. A versão, digamos, está com desenvolvimento, está acontecendo. Essa certificação, essa suposta, né, tudo aqui é suposição porque é um Likker, mas o Ecstasy já vazou muitas coisas, acertou muitas coisas. É um cara que não sai postando gratuitamente, não sai dando tiro no escuro, sabe? É um cara que quando publica é porque ele tem alguma informação privilegiada ali pelo lado dele. Mas novamente, vale reforçar, já falei e reforcei e vou reiterar, é só rumor, é só boato. A gente não tem uma notícia oficial disso e nem vai ter, tá? Não espere que o Xbox vire e fale, olha, o estúdio chinês por trás do Black Myth Wukong está tendo uma questão aí com a nossa certificação, então vai atrasar um pouco. Eles não vão falar isso, tá? Não espere que exista pronunciamento oficial sobre isso. Infelizmente, não é bem assim que o mundo da comunicação funciona. Então, agora é aguardar porque essa tal certificação, esse negócio de vazamento de memória está impedindo que o estúdio chinês consiga a certificação. Talvez tenha alguém que veja esse vídeo aqui, um desenvolvedor independente ou de estúdios aí grandes, né, enfim, não sei, que saiba dizer como funciona esse sistema de certificação porque isso é algo que um desenvolvedor, um estúdio vai saber dizer muito melhor do que nós, né? Como que funciona o sistema de certificação do Playstation? Como que funciona o sistema de certificação do Xbox? Como que funciona o sistema de certificação da eShop, da Nintendo, né? Como que funciona na Steam, da Valve? Então, cada sistema tem aí suas exigências, tá certo? Cada plataforma tem aí os seus requisitos. Esperamos que o Black Myth Wukong tenha essa questão rapidamente resolvida pra que as pessoas possam jogar no Xbox e, como eu falei, mais opiniões sejam criadas. Tá certo? Eles estão, pelo que o Leaker, o Ecstasis disse, o Insider, eles estão batalhando pra garantir essa certificação. Então, não é como se a Game Science, o estúdio, estivesse fazendo corpo mole pro Xbox, não. Pelo que ele disse, não me aparenta isso também. Acredito que eles queiram que o Black Myth Wukong seja jogado pelo maior número de pessoas. Especialmente com esse sucesso que o jogo atingiu, vendendo esse tanto que ele vendeu, tendo tantos jogadores simultâneos em poucos dias, galera, de vida. Tá certo? Tá fazendo agora uma semana, agora. Uma semana de Black Myth Wukong e ele já é um dos maiores, é um colosso, né? De 2024. Então, eu acredito que é do interesse do estúdio chinês ter ele disponível sim no Xbox. Acredito que eles estão sim correndo atrás dessa certificação. Acredito que eles querem sim entregar o quanto antes essa experiência aí nos consoles Xbox. Mas, isso não deixa de trazer essas questões que foram levantadas aí na notícia. Em todos os lugares a gente tem visto isso, porque tivemos, ano passado, a questão do Baldur's Gate 3. E estamos tendo esse ano com o Black Myth Wukong. Teremos algo em 2025? Teremos algo assim no futuro? Né? É isolado. Tá certo? Vamos olhar aqui também a estatística. Não é como se fossem muitos jogos. É isolado. Tivemos isso com o Baldur's Gate 3. Tivemos isso agora com o Black Myth Wukong. Ficando de fora do Xbox no lançamento. Será que existem outros casos que talvez a gente nem saiba? Né? Será que existem questões técnicas? Desenvolvedor, quem é desenvolvedor? Que sabe falar tecnicamente melhor? Que de repente assistir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Que possa dizer como é que isso funciona com outros jogos ou não. Eu acho que é uma questão a ser debatida. Porque vejam galera. Estamos falando de um dos maiores de 2024. Estando de fora do Xbox em seu lançamento. E não é um jogo, pelo que vimos, de parceria com a Sony. Não tem parceria do estúdio com a Sony. Tá certo? Não teve uma aliança de marketing escondida. Muita gente falando não, mas a Sony e a Game Science fizeram assinaturas de contratos às escondidas. Não teve nada disso. Eles disseram que estão otimizando a versão de Xbox. Por isso que não foi lançado ainda pro Xbox. Então temos essa questão técnica. O quanto mais ela pode acontecer de forma que a gente não saiba. Outros jogos que vão chegar no futuro. GTA 6, por exemplo. Tô pensando aqui de cabeça. Vamos ver como que isso vai se comportar no futuro. Temos aí supostamente o Playstation 5 Pro chegando. Ainda não temos o anúncio. Temos muitas informações. Vazamentos, insiders, bababá. Mas não foi feito um anúncio ainda. Então não dá pra cravar nesse momento. A expectativa, segundo as informações. É que chegue até o fim desse ano de 2024. Ou até início de 2025. Vamos ver se vai ter um State of Play. Ou um Playstation Showcase. Enfim. Enquanto isso, pelo lado de Xbox, aguardamos. E da Game Science, né? Do estúdio chinês. Aguardamos aí essa versão de... Os jogadores de Xbox aguardam essa versão de Black Mifu Kong na plataforma. O que você pensa sobre isso? Lá da questão do Baldur's Gate 3. E agora se repetindo com Black Mifu Kong. Outros casos você acha que possa acontecer? Ou tem alguma outra questão que a gente não esteja encontrando aqui? O que você pensa sobre isso? Escreve aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam. Pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali. E Hype que leva em história. Tchau.